E teu to lelê, e teu to lalá Vem com a equipe a gota que você vai se amarrar E teu to lelê, e teu to lalá Gota fera ao fininho demorou para abalar E teu to lelê, e teu to lalá Se liga mais na minha que você vai se amarrar E teu to lelê, e teu to lalá Gota fera ao fininho demorou para abalar Eu puxei o bonde, zona norte ou zona sul Eu puxei o bonde da Rocinha até Bangu Eu puxei o bonde, lá pra chacara do céu Eu puxei o bonde do pavão Quero ouvir, e teu to lelê, e teu to lalá Se liga vai na minha que você vai se amarrar Quero ouvir, e teu to lelê, e teu to lalá O funk predomina em qualquer morro que Outro dia eu fui lá pro baile do Andaraí Me perdi do bonde Fui parar lá no saci, pulei de um pé só Parei lá no Boa Vistão e curti a noite Com o rap do vai, e teu to lelê, vamo Vem, se liga vai na minha que você E teu to lelê, e teu to lalá O funk o que? Bote a mão na mente, amigo e pare pra pensar Que o funk é lindo, uma arte pra dançar Você se extravada, solta o corpo numa nice Bate até bondinha, a violência nunca vai Quero ouvir, e teu to lelê, e teu to lelê Se liga vai na minha que você vai se amarrar Quero ouvir, e teu to lelê, e teu to lalá O funk predomina em qualquer morro que Chega, hoje estou feliz, hoje estou feliz Com muita paz no coração, vendo essa galera Dando ideia de montão, chega de porrada Amigo violência não Nosso lema é, empolgação pra empolgação E teu to lelê, vamo lá Se liga vai na minha que você E teu to lelê, e teu to lelê O funk predomina em qualquer morro Chega de pistola, 38 HK, largue tudo isso Amigo e venha aqui dançar Gritinho sempre forte, e chove violência não E a galera unida, dentro e fora do salão E teu to lelê, e teu to lelê Se liga vai na minha que você vai se amarrar Vamo lá, e teu to lelê geral O funk predomina em qualquer morro que Chega, eu puxei o bonde Zona Norte ou Zona Sul, eu puxei o bonde Da Rocinha até Bangu, eu puxei o bonde Para a chacara do céu, eu puxei o bonde Do pavão até o borel Valeu rapaziada Um abraço aí é forte pra equipe Agota Uuuu Um abraço aí é forte pra equipe Agota Um abraço aí é forte pra equipe Agota